Oi Luna, meu amor! Luna, minha linda! Papai está aqui no Chile mandando um beijo pra você um muito beijinho eu estou numa praia chamada Tomé Tomé é uma praia do sul do Chile muito bonita, olha olha que bonita olha o mar e aqui vamos ver como os pássaros tem uns pássaros aí no mar que eles pescam olha, eles aí estão pescando deixa eu ver onde que eles estão onde estão os peixes? aí estão os pássaros, olha olha esses pássaros eles vão entrar na água pra pegar peixe olha, eles entraram na água pra pegar os peixes e pra comer cadê eles agora? vão sair? eles estão nadando saíram saíram olha aí, viu? vão sair e o outro? cadê o outro? aí está o outro entrou 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 e aí ele está pegando peixe ele vai sair vai comer o peixe e vai sair aí está saiu entrou vamos ver essa praia como é que é que bonita olha lá olha que lindo o mar o fio elétrico e lá e lá tem uns cachorros uns cachorros na olha lá tem uma senhora que tem uns cachorros vamos ver o cachorrinho olha o cachorrinho olha que bonitinho aí o cachorrinho esses cachorrinhos gostam de brincar na água eles gostam muito de brincar na água depois eu vou te mostrar um vídeo daquela parte de lá que tem uns barquinhos tá bom daquela parte de lá também o pessoal caminhando tá essa praia se chama Tomé está no Chile tá bom papai depois vai te mostrar mais vídeos de muitas coisas mais divertidas tá bom um beijo pra você meu amor te amo muito tchau